É isso meus amigos, sejam muito bem vindos mais uma vez aqui ao canal, a mais um grande episódio aqui do nosso Uncharted 3, Drake's Deception, a decepção de Drake em português. Eu sou o X-Boy PT pessoal, vocês já sabem, e é um privilégio ter-vos deste lado e um prazer estar aqui realmente a jogar mais este grande episódio com toda a certeza e a ter-vos deste lado aí realmente como convidados sempre, sempre, sempre muito, muito especiais. Meus amigos, espero realmente que vocês estejam a gostar desta maravilhosa história, pá, grande, grande jogão mesmo, como já seria de esperar. Espero que estejam bem e sem mais demora vamos então iniciar aqui, que eles já estão ali à nossa espera, como vocês podem ver. Temos ali a... Helena? Helena? Bom, agora não me recordo. Com o Sully, conseguimos escapar realmente da cidadela, amigos, foi difícil. Estão a tentar encontrar o rastro de Francis Drake, temos de ir para a parte velha. Ok. Então esta é a parte nova? Bem, é muito relativo. A cidade foi fundada há pelo menos 3 mil anos. Temos que ir para a parte velha? Realmente isto é que é, isto é novo? É suposto isto ser novo? Bom, ok, vamos então tentar, vamos só ver o que é que se passa aqui, o que é que poderemos ter aqui. Começámos bem realmente. O Sully esteve bem e escapámos, amigos, no episódio anterior conseguimos escapar Helena, certo? A Helena, a malvada e Talbot. Conseguiram mais uma vez nos encontrar e pá, foi difícil escapar de lá e só conseguimos realmente dar a destreza do Sully no volante. Ok, então vai à frente. Vamos à frente então, vá, pessoal, vamos então. Bom, amigos, venham daí, ok? Espero que vocês adorem tanto quanto eu. Muito bem, a Helena, vem aquela torre ali à frente? É ali que começa a cidade velha. Temos de conseguir chegar até lá. Ai ali é uma cidade velha? Ai só ali é que começa a cidade velha? O que? Aquela montanha é uma cidade velha, é isso? Então a montanha também é velha, não? Só pode. Salam. Salam? Quer salam? A rapariga deve estar com fome, não? Ok. Não, meus amigos, deve ser salam é olá, é o cumprimento realmente em islâmico. Se não estão a erro e peço desculpa se estou a dizer alguma janeira aí para o pessoal que vocês possam estar desse lado. Pá, peço imensa desculpa caso esteja a dizer alguma janeira. Mas o salam é tipo olá, como está, bom dia. Ai, tem muita frutinha boa aí não, chefe? Hã? O pãozinho aqui é lentejano ou quê? Não. Bom, mas nós já almoçámos. Muito bem, agora portem-se como deve ser. Sim, senhora. Não, a sério. A polícia tem patrulhas por todo o lado e não queremos levantar quaisquer suspeitas. Pois não. Na boa mesmo. Vamos atravessar o mercado. É o que? O mercado da fruta ou o mercado do peixe? Bom, já sabemos que lá no fundo aquela torta de cima da nossa cabeça, meus amigos, já é onde começa a cidade velha. Pá, se aquilo é a cidade velha, isto é o que? Mas pronto. Mas tem a sua beleza, a verdade é que tem a sua beleza. Ok, temos aqui. Ok, mais um artefacto. Uma adaga, será? Olha, por acaso é uma adaga ou adaga? Bom, jambia de prata e um gancho antigo para manto. Foi o que nós apanhámos, amigos, também cavaleiro medieval de chumbo, recipiente de cobre esmaltado. Estes que estão agora aqui a ser mostrados, amigos, já fazem parte do episódio anterior. São estes dois agora aqui, os primeiros, é que são referentes já aqui ao nosso episódio. Salam. Como diz o ditado, errou-me a ser romano. Aqui, no Iêmen, Iêmen, exatamente. Teremos que ser Iêmenenses, será isso? O que é que vocês acham, amigos? Por acaso, não sei. Iêmenes. Quer dizer que os homens não se metem com ela e que ela gosta dele ainda. Ok, não adianta. Neste caso de nós. Eles não deixam passar ninguém. Não? Ei, vamos tentar por aqui. Eu conheço outro caminho. O que? Vamos passar pela loja de roupa do senhor, é isso? Não, por acaso não. Mas ele está a tirar o que? Os pomos? Ah, é uma dança. É uma dança. Se calhar é uma dança nova. E aqui, tapeçarias muito, muito, muito bonitas. Peças de tapeçaria muito bonitas. E não só, não só. É, está trancado. Ok, e agora? Será que tem password? Obrigadinho, amiga. Ok, obrigadinho. Chocarão, não é uma coisa qualquer assim. Temos de tentar... Ao máximo, integrarmos, obviamente. Temos aqui qualquer coisinha a mais, será? Ok, muito bom. Uma bracelete. Mais polícias. Pois, parece que também não vamos conseguir passar por aqui. Vamos ter de encontrar outro caminho. Pois vamos. E agora, Salim? Então tens aí alguma sugestão? Ok, vamos fazer o Homem-Aranha e subir isto tudo? Será? Não. Ah, espera aí. Se calhar aqui dá, não? Ah, pois é, pois é, pois é. Aqui para cima. Tem de haver outra forma de passar. Uou, uou. Está aqui uma folgada água, não? Venha, sigam-me. É melhor eles arranjarem isto o mais rápido possível, não é? Porque as pessoas, com tanta gente a passar e com sede no mundo, talvez seja realmente sensato. Arranjarem aquilo o mais rápido possível. Ainda preciso de uma zona destas. Sim, estamos a caminho. Que é tão quente. Será que eles vão conseguir? Se calhar, eu acho que não devíamos estar aqui. Ah, vá lá. Só estamos de passagem. Vai correr bem. Desde que não importam nada. Então, realmente, estarmos aqui, praticamente sem sermos convidados, talvez não seja muito bom. Digo eu, meus amigos. O que é que vocês dizem aí desse lado? Mas talvez seja a única solução para conseguirmos chegar à cidade velha mesmo. Ai, que giro. Ai, que giro. Que giro mesmo. Ok, aqui vamos nós. É um terracinho. Será um terraço? Uma varanda? Depende da perspectiva. Que giro mesmo, por acaso. É verdade. Então, né? O hotel ali já não está longe. Como vocês podem constatar, amigos, é ali que começa a cidade velha. Nossa senhora, até tenho medo de ver a cidade velha, não? Ai, o grande bazar. Não é o grande bazar, é a igreja que está ao lado. Não é isso? Ou não, isso é na Turquia. É informação a mais, amigo, já. Mas é parecido, é parecido. Vê, ali em baixo. Aqueles edifícios já tinham centenas de anos quando o Francis Drake era vivo. Certo, bem pensado. Ei, Leito. Hã? Talmud? Quem? Ele tem o caderno do Cutter. O quê? Talmud, amigo, o nosso inimigo. Agora não. O Sally pode explicar tudo. Espere lá. Vê-nos lá em baixo. Será que é para ali? Vai lá que temos ido ao ginásio, senão isto não era possível. Pouco barulho, pouco barulho. Não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista o Talbot, amigos. Sacana, seu sacana. Temos que recuperar aquele caderno. Como vocês sabem, tem informações cruciais para conseguirmos... Conquistar com sucesso a nossa missão, amigos. Temos lá informação muito valiosa mesmo. O Nate, vamos com calma. Está bem, amigo? Onde é que ele se meteu? Será que ele tem alguns negócios a tratar aqui? Ou é só um ataque? Não podias deixar-nos em paz, pois não? Anda cá! Vira, mãe! Oh, meu Deus! Até fiquei com o coração 300 a hora. Não se perdeu tudo. Apanhem-no! Meu Deus! Nossa Senhora! Que não estavam nada à espera desta. Olá, rapazes! Olá, rapazinhos! Vocês, por acaso, estão muito apanaltados, não? Não estão com fogo dentro da cuequinha, nem nada? Dá-lhe uma musquinha! Dá-lhe uma musquinha! Isso! Eu acho que eles estão bem vestidos demais. Para um sítio tão árido. Ei, amigo! Falhaste! Pumba! Pumba! Pumba na careca! Vai! E dá-lhe! Dá-lhe uns ouvidos! Dá-lhe uns ouvidos! Dá-lhe! 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 Mais uma! Mais outra! Dá-lhe! Ai! Uma cabeçada, não? Pá, vamos ter que lidar com este bruto a montes, não? E falhar-lo outra vez? Está sempre venido. Vai, Ney! Pumba! Exatamente! Pega naquela peça e dá-lhe ao lado e dá-lhe na cabeça! Não? Por acaso, não. Não foi preciso Vem mais, vem mais bandidões Espera, espera, espera que a gente já fala Ela está preocupada com nós, acho que é normal É perfeitamente normal, nós compreendemos Estava aqui a trazer uma cadeira para nos dar na cabeça Cumba, levaste tu No meio dos olhos Espera aí, será que não podem esperar um bocadinho? Quer dizer, estamos a tentar relaxar um pouco agora? Obrigadinho a vocês, amigos, realmente Estarem aí e não ajudarem nem nada Um bocado perplexos, não é? Como é que aconteceu isto? Bom, aí a partirmos as peças Melhor sairmos daqui para fora O mais rápido possível Estamos a partir a casa toda aos homens Com certeza que eles não vão gostar muito disso Uma coleira bonita Uma coleira não Um colar, um colar, um colar muito bonito Não é para nada, mas outro colar bonito Ainda vamos abrir para uma loja Vamos embora daqui Que ideia maravilhosa, por acaso Ei, por aqui Por aqui? Será que ela sabe alguma coisa que nós não sabemos? O que vocês acham? Bom, agora vamos relaxar um bocadinho realmente Para dar informações Quem eram aqueles tipos? E o que é que o Charlie tem a ver com isto? Ele estava a trabalhar conosco Espera, estava? Ele está morto? Não, não Ele e a Chloe A Chloe também? Chloe também está morta? Sim, mas eles desistiram quando o Cutter partiu a perna Partiu a perna? Teve sorte de não partir o raio do pescoço Uma queda daquelas Ele estava a partir a perna E por pouco de não morrer queimado Eu também teria desistido Não estás a ajudar? Ok, diz-me lá Do que é que vocês estão realmente à procura? Ai meu Deus Bom, vamos ter que abrir um jogo com ela Senão ela não nos vai ajudar Estávamos à procura de um poço? É isso? Ai, espera aí Amigos, esperem O que é que tens aí? Parece que viemos dar direitinhos à entrada secreta É exatamente isso Ora, que linda menina É exatamente isso, amigo Eu não vou dizer sem algum equipamento Vai falar com o vendedor de tapetes lá fora? Não, pistolas, armas Ele na verdade não é um vendedor de tapetes A sério? Ah, pois O vendedor de tapetes Ei, tu vê lá Não vende tapetes? Já Vendo o que? Máquinas de café? Ok, porquê que me andas a chatear com esta história e não sei Aqueles tipos não estão cá para fazer uma pesquisa histórica E vocês também não Isto tem que ver com a tal Marlow, certo? Sim É Marlow, sim Amigos, desculpem Queria dizer, Helena Esta é Helena, a outra é Marlow É isto Eu percebi finalmente E é tal como eu tinha dito Isso Levou-nos a isto E isto Trouxe-nos aqui Há um buraco no chão Bem, é uma Vida fascinante Tempo sem fundo, não? Um poço sem fundo lá de cima Tu adoras isto tanto quanto eu Não Não? Não, isso já acabou A sério? Não parece Ok, então Ah, senti uma hesitação na voz dela Ah, eu? Eu? Eu ir embora Que engraçado Céli, este tapete é bonito Quanto é que pagaste por este tapete? Por que não? Mas que Mas que Ela vai comprar a caça deles A um vendedor de tapetes Ah, bonito Ótimo Ok, ajudem-me lá com isto Opa Ok Pronto? Poças, poças, poças Poças mesmo Que piada O que? Porque é um poço Vamos Poças, poço Realmente tem razão Tem lógica O que é que é lá em baixo? Só há uma forma de saber Ou outra sem resposta Esperavas algo diferente? Sempre, sempre Sempre a picarem-se um ao outro Sempre Aliás, todos nós estamos sempre no picando-se E agora? E agora vais partir o quê? Uma perna, Nate? Não É que isto parece que ainda está um bocadinho altinho, não? Será? Ok, está tudo bem Pode descer Ai! Que até me doeu Que até me fez impressão no jovem de esquerdo É só uma cisterna, rapaz De certeza que é aqui? Sim, tem de ser Será que sai água aqui por isso? Então e afinal o que é que o Sir Francis veio cá fazer? Estava numa expedição secreta para a Rainha Isabel Dois Para encontrar a cidade de Yubá Sim, a Atlântida das Areias Aqui? Por baixo da cidade Parece muito bem Não, não, fica no meio do deserto de Rubalcali Este sítio só nos diz como encontrá-la Supostamente Aham Aham, digo eu Sabem, eu conheço este sítio Conheces este sítio? Esperem um pouco Isto é o que o Francis Drake tinha desenhado atrás do mapa Já estivemos aqui? O 007, total 007 Ei, vejam lá São os mesmos pilares Ok O Francis Drake deve ter anotado isto quando cá esteve Diz aí como encontrar a entrada Não é evidente, mas acho que eu consigo decifrar Estes buracos devem ser importantes Certeza que só temos de encontrar a certa E como é que vamos fazer isso? Há montes buracos iguais nesta sala Bem, tem de haver outra pista Procurem, falta alguma coisa Temos de ver esta perspectiva, não? Temos de ver esta perspectiva, é isso? Ok, temos de arranjar um sítio que tenha esta perspectiva Será? Ok Será aqui? Parece que é aqui, pessoal Parece que é aqui, não? Parece que é exatamente aqui onde nós estamos Ok, mas tem um x, um x, um x, é isso? Será aqui? Parece haver uma espécie de mecanismo lá dentro Algo tocou na minha mão Há uma mensagem gravada nesta parede aqui Há uma mensagem? Está escrito em enokiano Deve ter sido feito pelo Drake Consegues decifrar? Vou tentar Ah, vamos tentar Vamos tentar Prometemos nada Prometemos nada, mas vamos tentar A lua vai mostrar o caminho A lua vai mostrar o caminho Eu não vou ficar neste sítio até anoitecer Certeza que é um enigma Vou anotar isto no mapa Tu vais marcar o mapa de 400 anos do Sir Francis? O que? Ele não se importaria A lua Ok, the moon A lua vai mostrar o caminho Ok, mas... A lua? Amigos, vamos aqui atrás novamente à tal perspectiva Adoro os sons A verdade é que adoro os sons deste jogo Desta aventura Sem estes sons realmente o jogo não seria o mesmo Então se eu ficar aqui... É isto! Sully, vai para aquela coluna Oh, conseguimos? Helena, ficas com a da parede oposta Eu fico nesta Ok, ponham a mão e procurem a alavanca Acho que devemos puxá-las ao mesmo tempo Vai, 3 Se estiver errado ficamos todos sem mão Mete a mão Mete a mãozinha no chão 2 e 3 Pessoal, força 1 2 3 Puxem Nada? De certeza que é essa alavanca? Oi são O que é que eu disse? Água? Será água? Não Se for água estamos tramados Espantoso Ok, mas porquê guardar segredo durante tantos séculos? O que é que a rainha esperava que o Drake encontrasse? Não temos a certeza? Não sabemos E que mais? Riquezas enterradas de uma civilização perdida Mas nunca é assim tão simples, pois não? Realmente Então e aqueles palhaços de fato preto? Eles devem estar à procura da mesma coisa, não? Sim, sou homens da Marl Por acaso eles até estão À procura do mesmo tesouro e nos matarem também Helena, só realmente para deixar claro Oi está aqui qualquer coisa Muito bom Muito bom, muito bom Mais uma Adaga Escolho tu Ok Espetáculo amigos Espero que vocês estejam a gostar desse lado Amigos Está a ser fascinante realmente Epa É Uncharted Uncharted é É de outro mundo Ok Ok Então guerreiros Vocês não nos vão deixar passar É isso? Bom, terá haver Com isto aqui no meio, não? Mas Aparentemente Vamos ter que subir Por uma destas portas Amigos Que eu não estou a ver Ai Epá Um puzzle? Estamos presos aqui até perceber isto Um puzzle? Vamos fazer um puzzle? É isso? Epá Vamos fazer um puzzle? Mas será que esta roda era ali? E aí amigos, ainda por cima? Não Não me parece Não me parece Talvez aqui? Bom, esta rodita já é maior Talvez seja uma destas duas Não, vamos a esta aqui Talvez, talvez Não sabemos bem se é esta a ordem, mas Parece que está a comer bem Tirando o facto desta não parecer que encaixa ali muito bem Se calhar é no outro lado, não? Não Vamos ver Talvez consigamos qualquer coisa agora Não, por acaso não Não Não, por acaso não era esta que era para sair É mais esta aqui Não, que ela não chega lá O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Elas estão todas ligadas daqui para ali Elas estão todas a trabalhar bem Agora, há aqui esta amigos Ah, espera aí Temos aqui mais Ah, mas isto é uma festa É uma festa de rodas dentadas Mas é calma Ui, temos aqui qualquer coisa Calma Bom, só não parece que tínhamos alguma que seja suficientemente Vamos lá acima amiga Talvez esteja aqui em cima, não? Ei, olha ali, está uma roda dentada ali em cima Aonde? Como é que estás a ver esta roda dentada amiga? Ah, pois é aquela mesmo que está a fazer falta Tem de haver alguma forma dar a volta a isto? Tem sim senhor E vai haver com toda a certeza Agora vamos ver Como é que nós vamos chegar ali amigos Tem que ser, tinha que haver uma roda que pudesse Caber um bocadinho melhor ali Será aqui? Ah, parece que sim Parece que estamos no bom caminho Vá Neite, vamos com calma Salta amigo, salta, salta, salta E agora? Será que temos que descer aqui? Que lindo Só descodifica as imagens O que é que vês? Ok, um parece uma cruz E o outro tem quatro círculos Ei, é o mesmo símbolo que está nestas rodas Parece que os símbolos giram em sentidos opostos um ao outro Ok... Mas o que é que isso quer dizer? Cruz e quatro nada? Não sei se ali boa pergunta mas... Não sei se ali boa pergunta mas... Caso não sabermos vai o que é que isso quer dizer Mais um bocadinho vavas com isto em cima da cabeça Helena Uma cruz e quatro círculos Hum... Bom, não sabemos bem se isto vai dar bom resultado Ah, ok... Então temos as cruzes Ah... Nos extremos É isso? Ai... Está aqui qualquer coisa que não está correta porque... Este possivelmente é que será ali amigos, não? Este é que... Não, 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 não... Ai, não, não, não... Não, não, não... Ah... 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 Arriscamos todos estes, afinal só temos os quatro símbolos a roda dentada com os 4 círculos e a cruz em que rodam para a direita e outros para a esquerda estes já estão descartados é isso? ou talvez não não há mais peças? pois não aparentemente não amigos aparentemente aparentemente não e agora? já agora? temos aqui alguma coisa a fazer aqui? há aqui alguma coisa a fazer? ou não? será? será que vamos conseguir a primeira hora? não parece ok isso não funcionou mas que raio? estes são os símbolos certos devem estar nos sítios errados havia mais alguma coisa sobre a imagem na parede? ok os círculos para a direita os círculos para a direita ok isso também não funcionou parece as duas rodas dentadas ao pé uma da outra giram em direções opostas espera aí será isto? não Nate joga isso fora joga isso fora amigo isso já não serve para nada será que vamos conseguir agora assim? meu Deus parece que assim também não dá já sei e que tal alternarmos os símbolos? com as cruzes a rodarem para um lado e os pontos para o outro oh vale a pena tentar bom ainda é essa ali vamos só mais uma vez verificar aqui então os círculos rodam para a direita e as cruzes para a esquerda então os círculos para a direita os círculos para a direita só temos neste caso só temos um círculo ah ok calma 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 vamos trocar esta com aquela é isso? calma amigos calma muita calma agora muita calminha vamos ver se conseguimos ok já temos dois duas rodas dentadas a rodar para a direita é isso? ok então parece que só temos calma 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 talvez esteja aqui a solução talvez esta seja a solução que estamos à procura amigos talvez não por acaso parece que assim também não dá estou aí trocando estas duas ok agora tiramos esta aqui ficamos aqui por favor vamos lá com muita calma será que existem outras rodas aí pelo quarto que nós não estamos a ver será? já excluímos todas as outras mas as cruzes estão a rodar para o sítio certo mas temos aquela pequena cruz à direita a rodar ao contrário amigos não sei se repararam não sei se repararam mas acredito que sim acredito que sim temos os quatro pontos alterna ok ele está tão chateado que ele manda aquilo completamente sabe-se lá para onde nós já fizemos isto não é que o que nos está a causar realmente confusão é aquela primeira roda dentada da direita mudar exatamente temos a cruz a rodar para o sítio certo é isso? não era bem isto que eu queria mudar mas esta é que a primeira é fixa parece que sim também não dá alterna a rodada dentada que tem o símbolo da cruz depois que tem o símbolo dos quatro pontos bom é isso que nós estamos a tentar fazer amigos certo? ok o círculos para a direita ok aquele círculo está a andar bem a única roda parece que está a funcionar mal é aquela da esquerda meus amigos mais à esquerda todas que está a mudar ao contrário ok espera calma 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 ok estas duas aqui são manhosas pá estas duas rodas será que são estas duas? vamos lá vindo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou lá Ok, isso também não funcionou. Não, não, não. Ainda não vamos rolar. Mas será que nós temos aí alguma outra roda? É isso? Se calhar não estamos a ver qualquer coisa que exista para aqui, não? Outra rodita, não? Talvez há aqui outra roda, não? Vamos ter que reformular exatamente isto tudo para este lado. Vamos pôr este neste lado, que são as rodas pequenas, obviamente. Para não termos outra hipótese a não ser fazê-lo desta maneira. Sinceramente eu acho que isto continua a ser deste lado. Eu acho que isto continua a ser deste lado. Agora o que me está a intrigar é que esta roda aqui da direita, ela roda e está fixa para um lado completamente diferente. Temos aquelas três ali. Tentando trocar esta com aquela. Bora Ney, estamos contigo. Não. Agora faz ao contrário. Meu Deus. Este roda para ali. Espera aí. Este roda para ali. Jogue-se fora, amigo. Será? Falta-nos uma roda. Aquela roda mais à esquerda. Está a rodar para o lado errado. Parece que assim também não dá. E esta para a esquerda. É isso? Ok, temos as cruzes para a esquerda. Estranho, 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 estranho. Estranho, 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 estranho mesmo, muito, muito estranho. Estranho mesmo, muito estranho. Estranho. Sério? Por amor de Deus. Tenham paciência. Ok, isto também não funcionou. Bom, nós também não queremos Nem eu quero, meus amigos Nem quero que vocês percam muito, muito tempo Que eventualmente iremos conseguir Mas também não quero que os episódios sejam extremamente longos Não, ainda não Ainda não vamos regular O Enigma Não há necessidade ainda Será que existem algumas outras peças aqui? Ok, mas será que é ao contrário então? Ok, porque esta vai fazer com que aquela rode para ali Esta vai rodar Para ali também Tem que se rodarmos ao contrário Não dá Mas claro é isto que eu estava a dizer, não? Não Ah, parece que assim também não dá Estranho, estranho, estranho Ok Esta faz para cima Ela roda para a direita Aqui ela roda para baixo Ok Será que temos que andar para trás e para a frente? Para trás e para a frente aqui com a nossa Amigos, o que é que vocês acham? Haha Esta roldana faz aquela andar no sítio certo Esta outra puxa aquela para baixo Esta puxa aquela para baixo Esta puxa aquela para baixo É que eu estava a achar que dava para rodar As rodas dentadas Neste caso Frente Trás Mas não dá Ah, porque elas estão a funcionar para o sítio certo Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Calma aí Calma aí É com calma Chico Não Nada disso Nada disso Nada disso Nada disso Vamos tentar então Vou dar ao contrário Ao contrário é esta que começa Ok Ela ao começar vai ter que Mexer nesta aqui é isso É exatamente isso Ela ao começar Não, não, não Jogue isso fora Jogue isso fora Não, não Não quero dizer nada Mas Será 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 isto Agora deu Espetáculo amigos Aí mesmo Grande força Estava complicado Muito complicado Digo já Nossa senhora Mas eventualmente É como vos disse amigos Eventualmente Acabamos por lá chegar Às vezes Às vezes não A maior parte das vezes Nós complicamos muito Ou achamos que é muito fácil E é difícil Ou achamos que é extremamente difícil E está ali à frente Dos nossos olhos E agora De certeza que é de um tesouro Que andam à procura? De certeza Não tenho Mas Nós achamos que é qualquer coisa Helena Não sabemos Ok Todos os membros pendurados Isto dá-me arrepios Até a mim E agora? Até o que? São valdanas também? O que é que está a acontecer aqui? Bom O que está a acontecer aqui É que vamos apanhar aqui Um artefactozinho Mais um Para a coleção Será um pendente isto? Não me parece que hajam mais Aqui logo assim Tão Visíveis Ah Isto é macabro Será que é para chegar ali? Realmente isto é um bocado macabro Como é que nós vamos chegar Onde quer que seja Que precisemos de chegar Temos ali Qualquer coisa Será que dá para subir isto? Não Por acaso não Oi? Calma Será que é um microfone Antigo? Será um Uma lupa? Que esporra Calma Nate Calma Vamos com calma Nós realmente não estamos O que é que temos que fazer? Será que temos que Finalizar Aquela imagem? É isso? Vamos consultar então aqui a nossa Será que isto é Referente ao que Não Não me parece Parece que estamos sozinhos Sozinhos nesta amigos Sem qualquer tipo de informação Ok Isso não funcionou Espera Espera Calma Espera aí Ele precisa de uma perna Não? Eventualmente Ele vai precisar de uma perna E dois braços Apesar de ele só ter um É isto? Espera isto Ou até podia funcionar Mas não sei se vai funcionar Está lhe faltar um braço Meu Deus Bom a cabeça não lhe falta Mas isto podia ser muito bem A perna do senhor Não? Vamos ter que ir ali perto dele Como é que isto vai correr? Acho que tenho de alinhar as peças da estátua Com o mural na parede Então achas que no sitio certo Toda esta treta fará sentido? É o que espero É isso mesmo É isso mesmo que nós achamos Que alinharmos Será que temos aqui mais alguma coisa? Acho que vamos afastar um bocadinho Não deve ser aqui à esquerda Talvez seja aqui mais à direita Não? Talvez seja aqui mais à direita Não? Será que... A questão é que as escadas desapareceram E nós não conseguimos voltar ali E aí está tudo bem em baixo? Acho que tenho de alinhar as peças da estátua Com o mural na parede Está tudo imecável cá em baixo Por enquanto É, vamos completar o mural agora Ele está a lhe faltar Ele está a lhe faltar Ah, está a lhe faltar Ok, isso também não funcionou. Será isto? Bom, eu estou sendo que será isto. Não? Não, por acaso não. Parece que assim também não dá. Ele tem os dois braços, graças a Deus. Vai lhe faltar ali. Ok, isso também não funcionou. Meu Deus. Olha lá que temos sempre uma grande musiquinha para ajudar aqui o... Nossa aventura. Parece que assim também não dá. Lógico. Está uma bela treta. Vamos ali ver o que é que o senhor... Ok, já sabemos que temos que completar o mural. Agora... Não, ele tem as... Ele tem, ele tem tudo. Por amor de Deus, ele tem tudo. Será que ele está a adorar quem? Algum deus, é isso? Será que ele está a adorar alguém? Será isto? Ok, isso também não funcionou. Que coisa estranha. Parece que assim também não dá. Será que é aquela seta no coração? Será que é aquela seta no coração? Ok, isso também não funcionou. Ah, calma, calma amigo. Será isto? É isto, é isto, é isto, é isto. Só pode, só pode, só pode. Por favor. A água? Bom, é melhor água do que Sevenap, mas pronto. Bem que eu gosto de Sevenap. Fiz em quarto. Estava preocupado. Neste caso será... Neste caso não sei se é muito... Será boa vida mesmo? Porque vamos ficar aqui submersos, senão... O que é que abriu? Há aquela coisa que abriu? Ou as escadas? Simplesmente as escadas é que voltaram... Ao sítio. Escadas já não são escadas. Sully, amigo, Helena, como é que vocês estão? Ah, está tudo submerso, é isso? E agora? E agora é que são elas? Pois é, eles estão a olhar para onde? Já agora. Oh, meu Deus. Ok, primeira porta. Vamos ver. Esperemos que não hajam mais portas. Ok, diz-me, Nate. O Francis Drake chegou a encontrar a cidade perdida que procurava. Acho que não. Parece que só chegou até aqui e depois decidiu voltar para casa. Escondeu tudo o que havia sobre este pequeno desvio. Sim. Já pensaste em perguntar porquê? O que queres dizer? Não sei. Todo este sítio me parece uma... Uma espécie de aviso, sabes? Ah, para cá sei, mas temos que continuar. Temos que continuar. Já chegámos aqui tão longe, temos que continuar, não é? Ah, parece uma espécie de braseira adornado. Vamos ver as estrelas, que momentos tão românticos. Quais me levem? Em cima como em baixo Se ali isto é uma espécie de mapa celeste Faz sentido Os árabes usavam as estrelas para se orientarem no deserto É verdade Exato Então achas que podes usar as constelações para encontrar a cidade perdida? Se tivesse um sexto ano sim Não estive na marinha aqueles anos todos para nada E eu que pensava que passaste o tempo todo a perseguir sereias O que? Estes dois Aliás todos eles Vais conseguir lembrar-te disto? Sim mas nós devemos copiar não achas? Não eu não recomendo fazer isso Vejam isto Bom calma que a Helena tem uma ideia Bem isto é Assustadoras Desculpem É tudo menos alegre Oh não Espere o que é isto? Oh sim Oi aranhas amigos As aranhas são as aranhas Meu Deus estou todo arrepiado Só filhares delas Nossa senhora Porro mesmo Ai meu Deus estou completamente Estão bem mais agressivas Bem mais Oh meu estas não sei para apostar com a luz Estas não se levanta com a luz pois não Helena usa a caçadeira Eu sei Temos a caçadeira Temos a caçadeira Helena Ok siga um banque Ainda levas com a caçadeira na cabeça Isso Isso Vai vai E o Sully está onde? Onde está o Sully? Será que é para aqui? Será que é para aqui? Ah é para aqui? Bora Helena por favor Não tem bora daí Sully Helena 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 Para este lado Helena Para este lado Eu não sabia que será que é para aqui Será que é para aqui? Não parece ser para aqui Será que é para aqui? O Sully anda para trás Para a frente Bom Sully anda para trás O que leva a crer que Talvez tenha que ser para trás é isso? Será que é para trás? Continuem a disparar e siga-me Rápido Não parem Não parem Não parem Sully continua a disparar Puxa Mas não tem Este lado até teres balas Sully Depois olha Lá estás com a caçadeira Com o que venham Será que é Podemos passar por aqui Ok ok Bom Os visceram para aqui Mas elas estão atrás nós Talvez eu consiga abrir-te do outro lado Tente afastá-las com isto Vou ajudar a Helena Meu Deus! Meu Deus! Como é que está a correr Helena? Sully preciso de munições! Sully preciso de elas agora! Ai 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 tantas! Malucas! Sully! Nate! Então e as munições Sully? Por amor de Deus! Como é que está a correr Helena? Sully preciso de munições! Sully preciso de munições! A gente precisa de munições agora! Agora! Sully preciso de munições! Ai ai! Dispara! Cuidado! Oh! Oh! Nate! Como é que está a correr Helena? Oi! Helena! Está tudo bem aí! Sally preciso de munições! Sally preciso delas agora! Vai embora Satanás! Oh meu Deus! Não! Não! Tem para recarregar a arma, meu! Tem para recarregar a arma, meu! Como é que está a correr, Helena? Helena! Está tudo bem aí! Meu Deus! Tanto tempo a recarregar a arma! Helena! Era bom que passe agora! Sally preciso de munições! Um segundo rapaz! Sally preciso delas agora! Vai embora Satanás! Vai embora Satanás! Dispara, dispara aí! Cuidado! Ah! Oh meu Deus! Nate! Quem está nas talas com isto? Vai Helena! Faz o melhor que puderes! Como é que está a correr, Helena? Helena! Há tudo bem aí! Helena! Helena! Vou ocupar-se agora! Sally preciso de munições! Um segundo rapaz! Sally preciso delas agora! Agora, agora, agora! Agora, agora! Como é que isso vai? Então abra a porta! Abra a porta, porra! Eu acho que seria boa... Boi, ai abris a porta é uma grava impossível, Helena! Por favor! Vamos lá! Vamos lá! Vai embora Satanás! Quando quiseres, quando quiseres! Realmente é quando quiseres! Tá está! Se a senhora meu! Nunca mais é na Sábado! Oh meu Já estou farto da porcaria destas criaturas Claro, também nós Já, ui Dígida Ok, está cheio de inscrições, é? Não deixem que o mundo vos engane com a sua beleza É o sonho de um sonhador Uma miragem no deserto O copo da morte estará cheio para todos Simpático Muito Está tudo em inglês Sim, deve ter sido o Drake Então deixa ver se eu percebi O Drake viaja milhares de quilómetros em busca da Atlantis das Areias E chegado a este ponto O que encontra é algo que o faz dar a volta Ir para casa E esconder todos os vestígios da sua viagem Certo Bem, ele deveria estar bastante assustado para fazer isso Mas tu Vais continuar a viagem, não vai? Claro que sim Claro, estou na a vida de ser E porquê? Pelo tesouro? Sully Ele te ouve-te Por favor, fale-lhe parar Sim, Sully, por favor Agarra-me Olha que dois Olha que dois Olha que dois Ouve Ganhaste, ok? És mais esperto que ela Sabes onde encontrar a cidade E a Marlowe não Por que é que isso não chega? Bom, ela é sensata Realmente é verdade Ela é sensata Boa pergunta mesmo Mas acho que nós já sabemos a resposta Amigos Estou de tentar perceber se existe aqui algum artefacto Que possa ser Colhido Aparece E ela vai chateada, obviamente Vê-se pelo andar dela Que ela Então, Helena, está tudo bem? Ela vai chateada É perfeitamente normal E agora o que é que a gente faz aqui? Abriguem-se, eu me buscava Oh, merda Helena, Sully, baixe-se Meu Deus, eu me buscava? Será? Não precisamos ver de ninguém Onde é que eles estão? Não consigo ver nada As servas É engraçado, Sully e Brow também não Não consegui ver nada POR 350 A%&$%&%&%&%&%&%%&%&&%%&%&%? Onde é que está a espada? Onde é que está a chance? Onde é que está a chance? Onde é que está a chance? Onde é Onde é que está a chance? Aparece Morre amigo, morre por amor deus Só ali, já ia levar um balázio Só ali não Ai deus que ele não vai desta para melhor Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Meu deus que ele não vai... Alguém tem balas? Alguém tem balas? Um bala? Ai maluco Meu deus isto está tenso, está tenso Está complicado, está complicado Onde é que eles estão? Não se vê nada Estás a ver mais? Não Temos de sair daqui Aqui está livre E como é que fazemos isso? Vou perguntar Onde é que ele está? Onde é que ele está? É por aí? Ok, só listo Dizes que sim, está bem Vamos lá então Mas claro, como sempre Somos nós a fazer o trabalho árduo sempre Não há volta a dar Mas também não vamos pôr Um senhor de 60 e poucos anos Atenção, vou baixar a escada Ou 50 e tal Na casa dos 60, mas não sabemos Cuidado Já está Estas tarefas não é? Obviamente Será que nós vamos ser apanhados Surpreendidos cá em cima? Oi? Parece que a costa está livre Será? Já está? Toma Obrigada Deem umas armas Nós podemos levar para a rua Não? Ok Ainda por cima Sem armas na rua Por muito que eu quisesse Com aquela bandidagem toda lá fora Ok, acho que nos livramos Vamos Temos de desaparecer daqui Antes que apareçam mais Chakram, chakram, assalam Eles dançam bem Eles aqui gostam muito de dançar Já estou a ver que sim Venham Um Pronto Não foi um mosquito Mas não um gigante Não Nate? Não Fuso 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 Oh não Já estamos tramados Calma 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 Não, não me toques O que é que será que nos espera? Não tropeces, não tropeces Não bates com a cabeça em alguma porcelana E depois, olha, ainda por cima tens de pagar Desculpa Será que nós vamos entregar tudo o que temos? Sully? Sully não está aqui Então está onde já agora? Sully amigo, onde é que tu estás? Sully, é para onde? É para aqui? É para aqui? Segue-me Segue-me Não, eu não vou Não me resistas Não me resistas Estás com a dor Ouve-me com atenção Meu Deus, completamente alucinados Não, 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 não Não deixe Raios Para algum lado estamos a ir Eu não sei Nem que seja para o inferno Eu não sei Nós vamos para o céu Certeza, há absoluta que vamos Raios, não sei Não sei Olha, a luz Caminha para a luz Caminha para a luz Oi, a bandida Seja bem-vindo Apanharam-nos Não? Não, não te aconselho Demasiado dramatismo Não Tu não estás cá Legalmente, lembras-te? Não Grandiosidade A partir de um começo humilde Digo parabéns Magma Oh Magma A arrogância toda Continuas a ser o pirralha Nojento de sempre Não é verdade? Deixa-te de joguinhos Tu não me conheces De facto Acho que eu conheço melhor Do que ninguém Senhor Drake É claro que esse não é o teu nome Verdadeiro, pois não? Mas não vamos falar disso agora A mãe cometeu suicídio O pai entrega ao filho A assistência social Aos 5 anos Entrega à instituição De rapazes de St. Francis É tudo tão dikensiano Ela está a tocar em assuntos muito sensíveis Tem calma Ela não me interessa minimamente A não ser Que precisemos De usar um pouco de Pressão O que é que queres de mim? Bem Por mais que me dô a admiti-lo Preciso da tua ajuda Para encontrar o Victor Sullivan Claro O Sully? Já conseguimos saber Que ele tem as coordenadas Para encontrar Iram Como é que sabem isso? Tu disseste-nos, Nathan Ah Parece que a tua lealdade Não é tão firme Quando te gostarias de acreditar É o Sully da Verdade O que é dele? O que? Espera O que é que andas a tramar? Nada É só que Bem Nós Já te conseguimos Capturar há algum tempo E ele ainda nem sequer Tentou salvar-te Caralhas está a arranjar uma maneira De salvar, não? Ele apenas viu algo De que se podia aproveitar Eu sei o que estás a tentar fazer Confia em mim O Victor só se preocupa consigo mesmo É uma verdade dura e crua Eu o descobri há 20 anos Surpreende-me que tenhas levado tanto tempo a percebê-lo Estás a perder o teu tempo, querida Como queiras Mas pensa nisto Quando ele decidiu tirar-te das ruas da Colúmbia há 20 anos Será que ele te salvou daquela vida? Ou apenas te condenou a esta? Ah Excelente Bem Localizámos o Sullivan do outro lado da cidade Lamento Nathan Mas parece que foste Eliminado da equação Mais não, por favor Vamos Nate, vamos Nate Vamos Nate Não sei se era isso mas talvez Bora, bora, bora atrás desse bandido Desse filho da mãe Vais ver Vamos dar uma dentada no pé esquerdo Porque até andas de lado Sacana do Carraças Teu filho da mãe Vais ver, vais ver, vais ver Como elas te mordem Acabas ele está a fugir, não? Está bem, está bem Depois a gente fala depois Agora não podemos Sim, sim, sim Meu Deus Amigos, desculpem lá Realmente não sei como é que isso diz rei na vossa língua Mas, pá, desculpem Sim, 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 sim Meu Deus, que ele parece Parece um gato maltejo Bora, Nate, bora, Nate, bora, Nate Bora, Nate, bora, Nate Bora, Nate, bora, bora Que ele já está a ficar cansado Não percebe nada disto Deixo espelhado Não, não, não Pronto Lá vai mais um ursinho Bora, Nate, estamos quase a apanhar Bora, Nate, estamos quase a apanhar Bora, Nate, vamos a apanhar Bora, Nate, vamos a apanhar Bora, Nate, vamos a apanhar Vai, vai, Nate Bora, Nate Bora, Nate Desculpa, Nate, desculpa, ai Bora, acaso Deus me deu, onde é que eu sou me deu Ei, nem me voce em nada Ei, eu quero te arrago Onde é que eu sou me deu Onde é que eu sou me deu Onde é que eu sou me deu Deixa na porta, deixa na porta Taca, me taca Ai Meu Deus Meu Deus, estamos todos partidinhos da Silva Vai, bora, anda aí, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho Estamos quase a conseguir apanhá-lo Vai, 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 bora, siga, 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 siga Ele já não sabe onde acaba de se meter E agora? Surpresa, surpresa, seu sacana do caraças Ai, 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 já não está a durar muito tempo Porque no almoço que comemos não era assim tão forte, por amor de Deus Bora, 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 mais uma vez, bora, Nate, estamos quase, estamos quase Já consigo sentir Vamos ficar cansados Vamos ficar extremamente cansados Onde é que ele se meteu, onde é que ele se meteu Está aqui, está aqui, está aqui Perdei o mundo de vista, não? Para onde é que eu fui? Perdei o mundo de vista Perdão Está aqui, está aqui, está aqui Olha Olha Perdão Perdão Com licença Com licença Com licença Sabemos que é para aqui amigos, mas vamos continuar Com licença Eu nisso Ainda, Albat, estou a ficar farto Completamente E o amigo, o que foi na terra? Sulimited Eu lisi E o que é? Ai, desculpa, realmente mas não percebo que é que estás a dizer Talvez depois de umas aulas, talvez consiga melhor, mas agora por acaso não Ele está a ficar em um beco sem saída Os cabidos descem por uma loura Nem conseguimos Anda lá Anda lá, anda lá Anda lá Dá-lhe, dá-lhe os dentes, dá-lhe os dentes Não, água não, água não Vai Neite, vai Neite Vai, dá-lhe de volta Exatamente, grande Estás-te querido, estás-te? Ai, que espetáculo Vai mais um Não estávamos à espera desta Não estávamos minimamente À espera desta Ah, sim, está bem Português já percebemos melhor Obrigado A senhora inglesa pagou-me para acabar contigo Mas eu Eu sou um gajo fixe Ah, para ver se mesmo Neste momento Sou o único amigo que tu tens Pense mesmo Pense mesmo que anda com o chapéu daqueles com munições lá em cima Só pode ser cada malta Não é? És esperto Gosto disso Estás muito à frente Eu tenho uma pergunta muito fácil Pirame dos Pilares Pirame dos Pilares? Onde fica? Eu não sei, amigo Treta Mesmo que soubesse A minha vida deixaria de valer alguma coisa assim que eu te dissesse Estás a insultar-me Tu és um pirata E um bom homem de negócios Ah, não se esqueça Um pirata é um bom homem de negócios Vamos tentar outra vez Onde fica Hiram, Nathan? Podes torturar-me o quanto quiseres Ok Mas não posso dizer-te aquilo que não sei Talvez não Vamos ver se o teu amigo É mais cooperante Apanhar o Sully? O teu amigo Victor Sullivan Eu não quero fazer isto Com a idade que tenho Pode ser demasiado para ele Conseguiram apanhá-lo? Espera Não, não, não Tu não me deste outra opção Talvez o teu amigo esteja Mais agradecido Espera Deixa a Sully em paz Adeus, Nathan Esperemos que eles não façam mal a Sully Senão Isto vai ser divertido Nunca nos vamos Perdoar Bom, meus amigos E ficamos realmente por aqui Não quer dizer o que queremos saber, hã? Não, por acaso não amigo Espero que vocês tenham gostado Mesmo a sério Eu adorei realmente esta perseguição Então o final foi impressionante Espero realmente contar com vocês também Estou a falar contigo, rapaz Estou a falar contigo, rapaz No próximo episódio Não o percam, amigos Bem haja, muita saúde para todos E até à próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau